100 dias completando o centro comunitário no Stardew Valley Eu sei, parece um desafio quase impossível Ou pelo menos muito difícil Mas eu tava pronto pra ver meus limites E preparado pra testar minhas habilidades Eu queria ver se minhas mil horas de Stardew Valley Realmente faziam jus a minha jogabilidade Então eu tive que pôr em prática esse desafio E não, eu não podia deixar isso passar em branco Eu registrei todos os meus 100 dias de Stardew Valley Ou será que foi menos? Completando o centro comunitário Ou será que eu completei? Tu só vai saber se eu consegui ou não fazer o centro comunitário em 100 dias Se tu já deixar o like aqui no vídeo E partir comigo direto pro vídeo Então vambora Começando pela criação do meu personagem Já criei ele bonitinho do jeito que eu sou É, mais ou menos É igualzinho Escolhi a fazenda Prado da 1.6 Pra testar coisas novas E startei o meu jogo No dia 1, comecei limpando a fazenda E abrindo um espacinho pra nossa primeira plantação Fui no PR comprar umas sementes E já me apresentei pra ele Porque no festival do ovo A gente não vai poder fazer isso Já que ele vai tá trabalhando na barraquinha de vendas Então comprei 25 xeriveas E fui direto pra fazenda plantar tudo que a gente comprou Pra garantir que eu ia conseguir regar todas Por causa da minha energia Consegui plantar e regar tudo Então com a minha energia só no pó da rabiola Eu fui dormir pra passar o dia No dia 2, começamos o dia regando nossa plantação Com só um pouquinho de energia que eu tinha Lemos a carta do Willy E fomos direto pra praia Pra pegar a vara de pés Porque ela vai ser muito importante pra gente Mas antes dei uma passadinha pra fuçar as lixeiras da cidade Pra ver se não encontrava nada do centro comunitário nelas Ou comida E achei um lanchinho Na lixeira da casa da Jodi Esse pode E fui direto pescar na praia Já que recebemos a vara de pesca Então comi o lanchinho E comecei a maratona de pescaria Mas fica tranquilo Porque pra ti isso vai ser bem rapidinho Consegui pegar uma geleia do mar Que vai ser muito útil pra gente depois Então depois de uma bela pescaria Eu decidi ir pra casa Guardar todos os peixes que a gente tinha pegado Guardei os peixes e fui caminhar pela cidade Pra ver se encontrava alguns itens do centro comunitário E pra nossa felicidade Encontramos e achamos alguns Então fui pra casa dormir e passar o meu dia No dia 3, pescaria level 1 Peguei madeira o suficiente pra fazer um baú Tenho uma fuçada nas lixeiras da cidade E achei um ferro no lixo do Clint Lanchinho na lixeira E descemos pra praia E descendo pra praia A gente achou umas conchinhas Que vão pro centro comunitário Então depois de pegar as conchinhas A gente foi pescar Ganhamos dois baú com ferro e isca Pescamos cinco enguias E fomos direto pra casa dormir No dia 4 Regamos a plantação E fomos direto pra cidade ver as lixeiras Mas não tinha nada Então fomos direto pescar Depois vendemos todos os peixes que pegamos E faturamos 1141 ouros Então no dia 5 Teve a colheita da nossa plantação de xerívia E já compramos as plantas do centro comunitário Que era feijão, xerívia, batata e couve-flor Já adiantamos dois itens do centro comunitário E demos uma bela limpada na fazenda Então no dia 6 Ganhamos um belo dinheirinho Peguei a plantação Fomos falar com o mago E levamos itens do centro comunitário Pela primeira vez Conjunto de primavera completo Ganhando assim 30 sementes de primavera A gente também conseguiu dar sorte De achar um ouro arã na praia E levamos mais itens pro centro comunitário Vendemos ovos e peixes Limpamos a fazenda E meu Deus Eu peguei uma lanterna decorativa, mano Limpando a fazenda Beleza No dia 7 Fui na mercadora Ver se tinha alguma coisa Mas ela não tinha nada E ela vai ser muito importante pra gente Fomos direto pescar os peixes da montanha Pro centro comunitário E depois de pegar eles A gente já doou Então a gente foi pra caverna E depois de passar um tempinho lá dentro Decidi dormir Passando o dia Temos o dia 8 Regamos a fazenda E doamos pro museu Pera, pro museu? Centro comunitário, velho Então a gente seguiu pra caverna Pra pegar algum cobre Pra gente upar o nosso machado Depois a gente foi pra casa E aquecemos alguns cobres Então no dia 9 Regamos a plantação Doamos pro centro comunitário Vendi vários itens do PR Melhoramos o nosso machado E fomos pescar Pra garantir o dinheiro Pra próxima sexta E também pro domingo Então depois de pescar A gente foi dormir E no dia 10 Eu requei a plantação E fui direto pescar Pra ganhar dinheiro Pegamos muitos peixes E upamos de level Então a gente foi dormir Pra vender os peixes E ganhar um pouquinho mais caro amanhã No dia 11 Regamos a plantação E vendemos ovos Vendendo peixes para o Willi Mais caro Por conta do nosso level up De pescaria Então depois de vender tudo Eu finalizei o dia Agora no dia 12 Começamos o dia ganhando 800 ouros E o dia era chuvoso Então não precisava regar nada Pegamos ovos das galinhas Ganhamos biscoito dos correios Fomos direto pra mercadora E compramos raiz de inverno Pra agilizar o nosso centro comunitário Também a gente foi pegar O nosso machado no clint Então peguei algumas madeiras de lei Com o machado novo E fui dormir No dia 13 Colhemos a plantação Vendemos toda a nossa plantação Pegamos os ovos das galinhas E limpamos a fazenda Pra ganhar level Pra pegar madeira de lei Dormindo assim Pra passar o dia mais rápido Agora no dia 14 Coleta nível 3 1400 de ouro Diazinho de chuva Então não precisava regar nada Já fomos no galinheiro Pra fazer carinho nas galinhas E pegar os ovos Opa então Aconteceu uma coisa Passando aqui rapidinho Só pra avisar pra vocês Que do dia 14 Até o dia 17 O burro aqui não gravou Eu tava ocupado na hora E não vi que ele não tava gravando Mas tá de boa Porque eu não fiz muita coisa A gente quase nem teve progresso Então tá tudo bem Então agora Vocês vão começar a assistir Do dia 17 De uma parte aleatória Que eu tô dentro da caverna E fomos pra caverna Pra minerar Pra ver se a gente pegava Um cobre ou ferro Ou até carvão Que era muito importante Mineração nível 2 E fomos dormir Agora já no dia 18 Colhi a nossa plantação Levei 2 itens pro centro comunitário E fomos direto pescar Então já comprei uma vara De fibra de vidro E continuamos a nossa pescaria Vendemos todos os peixes E pegamos cultivo nível 3 E 2500 ouros Então no dia 19 Reguei o feijão E fomos na mercadora Pra ver se tinha alguma coisa Então já comprei um cioba E uma essência nula Pra agilizar o nosso centro Coloquei todos os itens no centro E fui pra caverna Terminando o dia 5 Com 100 ouros ganho Agora já no dia 20 Colhemos os ovos das galinhas Fomos pra caverna Cogumelo colocado No centro comunitário Andar 40 das minas E fomos pra casa exausto Com lucro de 150 Pois é, foi bem pouco Agora já no dia 21 Preparamos o solo Pra nova plantação Fomos no carrinho roxo E compramos repolho roxo E esturjão Lembrando que o repolho roxo É muito importante E só dá pra pegar ele No carrinho no ano 1 Isso por causa de uma opção Que a gente ativou No começo do vídeo Que é a opção De conseguir terminar o centro No ano 1 Quando a gente ativa essa opção A mercadora em algum momento Vai vender o repolho roxo Pra gente E isso é muito importante Já que o repolho roxo Só é adquirido no ano 2 Por isso é muito importante A gente ativar essa opção No começo do jogo Quando a gente estiver Customizando a nossa fazenda E finalmente Consegui o repolho roxo Se não era só no ano 2 Comprei 30 sementes de batata E completei mais um conjunto Do centro comunitário Plantamos todas as batatas E encerramos o dia Com 190 ouros Pois é Dia 22 Regamos a plantação Ovo grande entregue Pro centro comunitário E fomos pra caverna Conseguimos conquistar O andar 45 E encerramos o dia Com mineração nível 3 Combate nível 2 E 178 de ouro Mas já no dia 3 Foi bem diferente Começamos regando a plantação Entregamos o ovo grande Pro centro comunitário Porque a gente tinha pego ele No dia passado Conseguimos a gelada congelada Lágrima congelada E asas de morcego Tudo isso Pro centro comunitário Completando assim Mais um pacote Fucei os lixos da cidade E fomos pescar No final do dia Vendemos todos os peixes Que peguei Consegui pescaria nível 7 E 1451 de ouro Só com pesca Agora já no dia 24 Regamos a fazenda Pegamos os ovos do galinheiro Primeira máquina de maionese Construída E primeira máquina de reciclagem Tão bem construída E ela é muito importante Pra gente Então eu encerrei o dia Por ali mesmo Agora já no dia 25 Eu tentei de novo Pescar o jornal ensopado Mas tava muito difícil E eu desisti Então eu fiz uma cova E coloquei nos lagos da fazenda Agora Tu tá me perguntando Por que eu tô fazendo isso A resposta é muito simples Se a gente fizer uma máquina De reciclagem E colocar um jornal ensopado Dentro dela A gente tem uma chance Muito pequena Mas ainda assim É uma chance De conseguir o item tecido A gente precisa desse item Pro centro comunitário E era isso que eu tava querendo Então depois de algumas tentativas Eu consegui pescar o jornal ensopado E coloquei ele na máquina de reciclagem Mas não conseguimos o que eu queria Então eu encerrei o dia Por ali mesmo Agora no dia 26 Pegamos o jornal ensopado No covo Regamos a nossa plantação E colocamos o jornal Na máquina de reciclagem Mais uma vez Pegamos o ovo das galinhas E a máquina de reciclagem Falhou de novo Colocamos o covo de novo Com mais uma isca E a gente foi pra mercadora Sem muita paciência Acabei comprando o tecido nela Já que ela tava vendendo Então por que não E a pena do pato Pra agilizar minha vida também Então a gente desistiu Da máquina de reciclagem E fomos direto pro centro comunitário Colocamos a pena de pato E o tecido no centro comunitário Dei umas fuçadas Na lixeira da cidade E fui pescar Pra ganhar dinheiro Pescando eu consegui pegar O quartzo de fogo Que é muito importante Pra gente completar O centro comunitário Ele é um item bem difícil De se conseguir Já que ele só vem Em baús das pescas Ou a partir do level 80 Na caverna Ou acho que em geodas Também vem Então colocamos o quarto de fogo No centro comunitário Completando assim Mais um conjunto inteiro E esse conjunto Consertou os nossos carrinhos Então encerramos o dia Com 1557 ouros de lucro Então no dia 27 Começamos o dia Colhendo toda a nossa Plantação de batata E vendendo tudo Não plantamos E nem regamos nada Porque a estação Já tava prestes a acabar E sim Eu esqueci de ir Pro festival do ovo Podem me criticar Mas tá tudo bem Não vai fazer falta pra gente Recolhi os ovos das galinhas E fui na Marne Comprar feno Pra gente colocar No centro comunitário Comprei 10 fenos E fomos pra praia Pescar achando um covo Coloquei os fenos No centro comunitário E voltei a pescar Depois da pesca Encerramos o dia Com nível 4 E 5153 De lucro de ouro Pelo visto a pesca E a plantação Rendeiro Então no dia 28 Recebemos a visita Do Demetrios E escolhemos a caverna De cogumelos Que vai ser bem Importante pra gente Então já fui lá Colher todos os ovos Do galinheiro E fazer maionese Fomos na mercadora De novo E sem muita paciência Comprei uma lesma E comprei também Um inhame E também a concha De nautilu Pro nosso centro comunitário Coloquei todos os itens Do centro Completando assim O pacote E também limpamos Um pouco da nossa fazenda Finalizando o dia assim Com 570 ouros De lucro No dia 29 Eu criei Nossa primeira jarra Colhi os ovos Das galinhas E fui no PR Comprar sementes Pra nossa primeira plantação Iniciei nossa plantação E meu Deus Nessa estação Eu tô ferrado Vou precisar cuidar De uma fazenda gigante E ainda arrumar dinheiro Pra árvores frutíferas Pois é Eu tinha que comprar Árvores frutíferas Nessa estação E se eu não conseguisse A gente não ia conseguir Completar o centro comunitário Então reguei tudo E fui direto pescar Pra tentar pegar o peixe sol Pro centro comunitário Então depois de pescar o peixe sol Coloquei ele lá no centro E agora faltava só o baiacu Pra fazer a gente Completar os peixes De verão Então encerramos o dia Com 162 ouros ganho Dia 30 Começamos o dia Obviamente Regando a plantação Colhi os ovos Das galinhas E agora fui direto pescar Porque no verão A gente precisa de muito peixe E também muito dinheiro E eu precisava também Do baiacu Pro centro comunitário Indo pra casa Vendi todos os peixes Baiacu colocado No centro comunitário E encerramos o dia Com um meteoro Caindo na fazenda E nível 8 em pesca Fora isso também 2 mil ouros em peixe Agora já no dia 31 Dia milagroso de chuva Então não vamos ter que regar nada Peguei os ovos das galinhas Lá no galinheiro E já botei pra fazer maionese Então fui pescar Pra gente ganhar ainda mais dinheiro Pra comprar nossas árvores frutíferas Mas antes eu dei uma passadinha Pra pegar o peixe fantasma Que faltava no centro comunitário E no caminho achei o café de jardim E já coloquei ele na jarra Fui meio burro Porque ele precisa no centro comunitário também Mas a gente precisa de uma geleia também Então ele vai ajudar a gente de qualquer jeito Pegamos a geleia da caverna E um peixe pedra Alguns itens de baú E finalmente o peixe fantasma Colocamos o peixe fantasma no centro E fomos pra praia pescar Encerrando o dia com 2.858 ouros de ganho Meu Deus Agora já no dia 32 Começamos o dia regando a plantação Colhemos o nosso trigo E faltou só um pra gente levar os 10 pro centro comunitário Nem eu acreditei nisso Pegamos os ovos das galinhas Pra fazer maionese Já cortei a nossa árvore de madeira de lei Guardei tudo no nosso baú E comprei uma muda de árvore frutífera A nossa primeira Então indo pra fazenda Já plantei a nossa macieira E fui pescar Após um longo dia de pesca Finalizei o dia com 2.853 de ouro ganho Dia 33 E começamos o dia com uma bela chuva verde Peguei os ovos das galinhas E já comecei a dar uma limpada na fazenda Quebrei mais uma árvore de madeira de lei E colhi a pimenta e o trigo Então levei pro centro comunitário E no caminho quebrando algumas árvores Consegui o broto de samambaia Então já levei pro centro comunitário também Graças a chuva verde Fui na mercadora e comprei uma cereja Ou seja, uma árvore frutífera a menos pra gente comprar Fui pescar na praia e consertei a ponte E achei a ouriço do mar Que a gente precisava pro centro comunitário também Então já levei a cereja e o ouriço do mar pro centro comunitário E subi pras cavernas e no caminho achei uma uva Que a gente também precisa pro centro comunitário Nas cavernas já achei água marinha Então já levei a uva e a água marinha também pro centro comunitário Saindo do centro comunitário eu achei uma ervilha de cheiro E já coloquei no centro comunitário também Indo na minha caverna da fazenda Consegui o cogumelo comum pra pôr também no centro comunitário E a nossa geleia já ficou pronta pra colocar no centro comunitário também Finalizando o dia assim com nível 4 de coleta Dia 34 comecei regando a plantação Peguei os ovos das galinhas Levei cogumelo e gelé pro centro comunitário Procurei um café de jardim E depois de muita procura Achei e levei direto pro centro comunitário Assim completando mais um pacote Então vendi as sementes de verão que a gente ganhou E encerrei o dia terminando com 1650 de ouro ganho Dia 35 regamos a plantação Cuidamos das galinhas E conseguimos o cogumelo morel pro centro comunitário Então já coloquei o morel no centro comunitário E fui pra mercadora E na mercadora comprei o cogumelo vermelho, peixe e madeirão E levamos os dois pro centro comunitário Então voltamos pra fazenda Pra fazer uma torneirinha Cortei mais uma árvore de madeira de lei E fomos pescar Encerrando assim o dia com 2373 ouros ganho Dia 36 regamos a fazenda E conseguimos o girassol pro centro comunitário Então na ida pro centro comunitário Achei uma touca E dei um tapa no nosso visual Colocamos o girassol no centro comunitário Comprei a árvore de romã E plantamos ela perto da macieira E fomos pescar porque estávamos pobres E encerramos o dia com 2595 ouros de lucro Dia 37 Começamos o dia coletando algumas abobrinhas e repolho roxo Regamos a nossa plantação Pegamos os ovos das galinhas E levamos o repolho roxo para o centro comunitário Completando assim mais um pacote E aproveitei um pouco pra limpar a fazenda e coletar recursos Terminando o dia 5 com 411 ouros de lucro Dia 38 reguei toda a plantação Coletei um tomate pro centro comunitário E peguei os ovos das galinhas Levei o tomate para o centro comunitário E na hora de dormir upamos para nível 5 E escolhemos civil cultor Colhemos o melão E regamos a plantação E levamos o melão para o centro comunitário Dia 39 regamos a plantação Peguei os ovos das galinhas E decidi limpar a fazenda hoje Já que era o festival e eu não queria ir E limpando a fazenda achei essa camiseta de hambúrguer Que eu gostei bastante E encerramos o dia Dia 40 Coletei algumas abobrinhas Peguei o mirtilo E regamos a plantação Pegamos os ovos das galinhas E levamos o mirtilo para o centro comunitário Completando mais um pacote Fui na mercadora e comprei uma tilápia Levei ela direto pro centro comunitário Completando mais um pacote Vendemos todos os peixes E encerramos o dia com nível 9 de pesca E 2500 ouros de lucro Dia 41 Dia chuvoso Então não regamos nada Pegamos os ovos das galinhas Fomos pescar pra ganhar dinheiro Vendemos todos os peixes E encerramos o dia com 2000 ouros de lucro Dia 42 Regamos toda a plantação Pegamos os ovos das galinhas Vendemos todas as maioneses Fomos na mercadora E não tinha nada de bom por lá Então pedi pra Robin construir o celeiro E limpamos a fazenda Coloquei uma torneirinha em uma árvore de carvalho E encerramos o dia com cultivo nível 5 Escolhendo cultivador E 8000 ouros de lucro Dia 43 Colhemos todos os nossos milhos Consegui 5 milhos de ouro pro centro comunitário Peguei os ovos das galinhas E levei os milhos para o centro comunitário Fui farmar pedra na caverna Já que a gente tinha gastado todas elas na construção do celeiro E finalizamos o dia com 2544 ouros Dia 44 Xarope de ácer ficou pronto Regamos a plantação Coletamos os ovos das galinhas E transformei os metilos em sementes Pra vender em mais quantia e ganhar mais Levei o xarope de ácer do centro comunitário Procurei por argila na frente da casa da Robin Mas só achei uma Então depois de passar no centro comunitário Vi que faltava papoula Então já comprei a papoula pra plantar Papoula plantada Fomos pra praia procurar argila Não parecia ser um dia bom mas consegui Então fui pra casa guardar tudo E encerramos o dia com 600 ouros de lucro Dia 45 Plantação regada Pegamos de novo os ovos das galinhas E fomos comprar uma vaca na Marni Vaca e balde comprado Fui na Robin fazer o silo Porque até agora a gente não tinha Mas eu não tinha cobre Então tive que ir pra caverna Pegar rapidinho Mas ligeirinho eu consegui o que a gente precisava Fui pra casa esquentar os cobres Voltei na Robin e consegui construir o silo Voltamos pra casa e encerramos o dia Com 200 ouros de lucro Dia 46 Transformei algumas plantas em semente Pra vender Reguei toda a plantação Fiz carinho nos animais E fui farmar madeira Encerrando o dia 5 com 390 ouros de lucro Dia 47 Colhi e vendi todos os milhos Levei o milho que faltava pro centro comunitário E fui na mercadora Mas não tinha nada de bom Então fui na Robin melhorar o nosso celeiro E fui pescar porque fiquei pobre Então vendi tudo o que conseguimos E encerramos o dia com 3 mil ouros de lucro Dia 48 Regamos a minha plantação Fiz carinho nos animais Consegui cogumelo roxo pro centro comunitário Então já levei o cogumelo pro centro comunitário E fui pescar Vendemos tudo o que consegui E encerrei o dia com 3 mil 700 ouros Dia 49 Reguei a plantação Fiz carinho nos animais Celeiro nível 2 pronto Resina de carvalho Coletada pro centro comunitário Levei a resina no centro comunitário E troquei as cercas do galinheiro Fui tentar pescar um equalio pro centro comunitário E consegui pegar ele Fui direto pro centro comunitário E mais um pacote completo Então fomos direto para a mercadora E demos a maior sorte do mundo A mercadora estava vendendo 3 itens que eu precisava para o centro comunitário O rosomaki O inhame de neve E o salmão híbrido Então já levei tudo pro centro comunitário E fiz as maioneses que faltavam E encerramos o dia com 1.777 ouros de lucro Dia 50 Cuidei dos animais Tirei leite do boi Dei comida pra elas Limpei a fazenda E encerrei meu dia Dia 51 Coletei toda a nossa plantação E já reguei também Cuidei dos animais E levei a papoula pro centro comunitário Limpei a fazenda pra upar a coleta E agora sim Praticamente toda a fazenda limpa E encerrei o dia E ao dormir Liberamos nível 6 de cultivo E ganhamos prensa de queijo Que era tudo que a gente precisava E o aspersor de qualidade E também pegamos nível 6 de coleta E lucramos 2.084 ouros Dia 52 Fiz uma prensa de queijo Coloquei a colheita pra vender Peguei a plantação Cuidei dos animais Comprei uma cabra Levei o queijo ao centro comunitário E fui pescar Voltando pra casa Vendemos tudo E ganhamos um lucro de 3.223 ouros Dia 53 Cuidei dos animais Porque era dia de chuva Colhi o xarope de ácer E levei o xarope direto pro centro comunitário Completando mais um conjunto Farmei pedra nas minas pra fechar as 300 E fui pescar Vendemos tudo E lucramos 2.344 ouros Dia 54 Dia de chuva Amo dia de chuva no estádio Cuidei dos animais Colhi os cogumelos Fui pescar Encerrando dia 5 Com 3.000 ouros de lucro Dia 55 Colhemos e vendemos toda a colheita Cuidamos os animais Fomos pescar pra ganhar dinheiro Vendi tudo o que tinha E encerrei o dia Level 10 de pesca Mestre pescador escolhido E ganhamos 5.665 ouros de lucro Dia 56 Regamos a fazenda Cuidei dos animais Fui na mercadora Ver se tinha alguma coisa de bom Comprei uma cadeira sem querer Comprei o último upgrade do celeiro Na Robin por 25.000 E fomos pescar Porque a gente ficou pobre Mas era festival Então não pude pescar na praia Pesquei no rio da cidade Vendemos tudo E encerramos o dia Com 2.089 ouros de lucro Dia 57 Outono chegou Colhi os milhos e vendi Cuidei dos animais E consegui o leite de cabra E leite grande de vaca também Levei o leite grande de vaca Para o centro comunitário E comprei abóboras e berinjelas no PR Plantei tudo Levei o queijo de cabra Para o centro comunitário E encerrei o dia Com 3.014 ouros de lucro Dia 58 Reguei a plantação Vendi algumas coisas Pescamos bastante E vendemos tudo Ganhando 3.136 ouros de lucro Dia 59 Colhemos e vendemos a plantação Regamos ela Cuidei dos animais Fui comprar um porco Mas era 16.000 Então fui pescar Vendi tudo E encerramos o dia Com 4.100 ouros de lucro Dia 60 Reguei toda a plantação Colhi a nossa primeira maçã E cuidei dos animais Levei a maçã direto Para o centro comunitário Completando mais um pacote Completando mais um pacote E ganhamos o barril Que vai ajudar a gente No vinho Já que a gente precisava Entregar um vinho Para o centro comunitário Coloquei o barril na fazenda Fusei as lixeiras da cidade E fomos pescar Encerrando o dia Com 4.689 ouros de lucro Dia 61 Regamos a nossa plantação Colocamos uma maçã no barril Cuidei dos animais Fui na marne Comprar um porco Fiz carinho no porco Fui pescar E vendemos tudo Encerrando o dia Com 4.181 ouros de lucro Dia 62 Olhamos a berinjela Para o centro comunitário Regamos a plantação Cuidei dos animais E indo para o centro comunitário Achei uma avelã Levamos a berinjela e avelã Direto para o centro comunitário Procurei por uma ameixa E uma mora no mapa E achei a ameixa nas montanhas Levando as duas Para o centro comunitário E completando mais um pacote Fui para casa Vender as sementes de outono Que ganhamos E fui pescar Vendi tudo o que conseguimos E encerramos o dia Com 5.200 2.337 ouros de lucro Dia 63 Colhemos e vendemos Toda a plantação Regamos tudo Cuidei dos animais Colhemos uma maçã Fui na mercadora E comprei um ovo frito Para o centro comunitário O que era muito bom Já que agora Não precisava mais Upar a nossa casa Levei o ovo frito Direto para o centro comunitário Fui farmar pedra E encerramos o dia Com level 7 de cultivo E 2.329 ouros de lucro Dia 64 Regamos a fazenda Cuidei dos animais Colhi a nossa primeira romã E colhi a nossa última maçã Ganhamos um bolo Levamos a maçã romã Direto para o centro comunitário Completando mais um pacote E ganhando um aquecedor Então fomos para casa E depois a gente foi direto para Robin Melhorar o galinheiro E farmei pedra Já que gastamos tudo Encerrando o dia Com 630 ouros de lucro Dia 65 Colhi e vendi alguns milhos Cuidei dos animais Fui farmar pedra Voltei para casa E vendemos alguns artesanatos E encerramos o dia Com nível 4 de mineração E 2.033 ouros de lucro Dia 66 Regamos a plantação Cuidei dos animais Colhi as frutas das árvores E já coloquei para fazer artesanato Vendi algumas coisas Que tinha no baú E esperei o artesanato Ficar pronto E encerramos o dia Com 3.365 ouros de lucro Dia 67 Colhemos toda a nossa plantação E fruta das árvores Colocamos tudo para vender Cuidamos dos animais E conseguimos o leite grande de cabra Levamos o leite grande de cabra Para o centro comunitário Quebrei algumas árvores na fazenda Vinho ficou pronto Então levamos para o centro também Encerrando o dia Com 2.850 ouros de lucro Dia 68 Colhi duas abóboras Uma virou vinho E a outra levei direto Para o centro comunitário Coloquei o apiare No meio da plantação E já colhi toda a nossa plantação Colhi as frutas das árvores E já vendi também Cuidei dos animais Fui na mercadora E tinha óleo de trufa Na mercadora Mas a gente não precisava mais dele Então eu não comprei Então vamos para casa de novo Esperei algum artesanato Ficar pronto E vendemos tudo Encerrando o dia Com 1.464 ouros de lucro Dia 69 Regamos toda a plantação Cuidei dos animais Fui pescar Para ganhar dinheiro Para o pau galinheiro Vendi tudo o que pegamos E encerramos o dia Com 5.246 ouros de lucro Dia 70 Coletamos todas as abóboras Que cresceram Mas só conseguimos Uma abóbora de ouro Então reguei tudo E me preparei Para plantar mais abóboras Fui no PR E comprei 35 sementes de abóboras E 10 solos foliar Cuidei dos animais Fui na mercadora Mas não tinha nada Fui pescar na praia E vendemos tudo o que pegamos E encerramos o dia Com 12.157 ouros de lucro Dia 71 Colhi toda a plantação E vendi Reguei toda a plantação Colhi e vendi As nossas frutas Nas árvores Cuidei dos animais E nosso porco Finalmente cresceu Fui para a praia Vender alguns itens Que tinha guardado Fui na Robin Construir o nosso galinheiro De luxo Vendi alguns itens E artesanatos E nosso porco Achou uma trufa Levamos a trufa Direto para o centro comunitário Completando assim Mais um pacote E fui direto para a caverna Tentar pegar ouro Mas eu lembrei Que a gente só tinha Até o andar 45 Então voltei para a fazenda E vendi algumas maioneses Encerrando o dia 5 Com 3.683 ouros de lucro Dia 72 Reguei a plantação Cuidei dos animais Vendi as frutas Das árvores Me dei o luxo De ir para a feira Do orvalho Depois de algumas tentativas Na roleta Consegui comprar A fruta estrela Joguei mais algumas vezes E comprei o ticket E finalizei o evento Fui dormir E encerramos o dia Com 1.754 ouros de lucro Dia 73 Colhemos alguns milhos E vendemos junto Com as frutas das árvores Reguei a plantação Cuidei dos animais E fiz um artesanato Vendi algumas frutas E ovos Fusei os lixos Da cidade E fui pescar Vendi tudo Encerrei o dia Nível 8 De cultivo alcançado E ganhamos 5.760 ouros de lucro Dia 74 Plantação regada Cuidei dos animais Galinheiro pronto Fui comprar o coelho Na marne Mas a marne Não estava trabalhando Então vendi as frutas Das árvores E resolvi encerrar o dia Com só 500 ouros de lucro Dia 75 Vendi alguns itens De artesanato E também a plantação Reguei toda a plantação Cuidei dos animais Compramos o coelho E fui na mercadora Mas não tinha nada Pra gente Então vendi alguns artesanatos E encerrei o dia Com 5.376 ouros de lucro Dia 76 Regamos a nossa plantação Vendemos alguns artesanatos E fruto de árvores E como agora era só esperar A plantação crescer Encerramos o dia Com 1.124 ouros de lucro Dia 77 Reguei a plantação Cuidei dos animais Fui na mercadora Mas na mercadora Não tinha nada Então já estava ficando Meio assustado Porque eu precisava De um dia de chuva Pra pescar o bagre Mas não chovia na fazenda Então encerrei o dia Com 1.332 ouros de lucro Dia 78 Regamos a plantação Cuidei dos animais Vendi algumas coisas E foi só E encerramos o dia Com 2.707 ouros de lucro Dia 79 Eu estava apavorado Que não estava chovendo nunca Cuidei dos animais Reguei a plantação E eu estava muito preocupado Que não estava chovendo É sério Eu estava muito preocupado Então resolvi passar o dia Assim encerrando o dia Com 3.000 ouros de lucro Dia 80 Reguei a plantação Cuidei dos animais Quase tive um infarto Porque nunca tinha um dia de chuva E decidi encerrar o dia Com 1.757 ouros de lucro Dia 81 Nossas primeiras abóboras cresceram Então partiu colher elas Pra nossa sorte O azar Veio só 3 de ouro Então com a do baú Eram 4 Pra nossa sorte Plantamos mais Então espero que venha Pelo menos uma de ouro Mesmo que o fertilizante usado Seja ruim Cuidei dos animais Vendi algumas coisas E decidi encerrar o dia Por aí mesmo Dia finalizado E ganhamos 6.661 ouros de lucro Dia 82 Diazinho gracioso de chuva Finalmente Então coletei alguns itens De artesanato E vendemos Cuidamos os animais E fomos direto pescar o bagre Pegamos um picão verde E depois de muitas horas De desespero Finalmente um bagre Passamos na mercadora Mas ela não tava vendendo nada Então vendi tudo Que a gente pegou E levei o picão verde E o bagre Pro centro comunitário Completando assim Dois pacotes E faltava só o peixe areinha Do deserto Então já comecei a comprar O conjunto do cofre Guardei os presentes E encerrei o dia Com 3.847 ouros de lucro Dia 83 A plantação inteira Estava pronta E comecei a colher as abóboras E... Veio uma de ouro Veio várias de ouro Na verdade Então conseguimos Mas não podia levar Pro centro comunitário Porque tinha festival Mas eu não queria saber De evento coisa nenhuma Então encerrei o dia de hoje Com 11.173 ouros de lucro Dia 84 Vendi tudo o que tínhamos Pra vender Fui cuidar dos animais E me assustei com essa Aberração da natureza Que apareceu no meu jogo Sério Que porra é essa? Eu nunca tinha visto isso antes Derrotei ele E dropou o item bom Então tá tudo bem Vendi tudo o que tinha E fui direto pro centro comunitário Levar as abóboras Coloquei tudo no centro comunitário E completei o conjunto Do artesão Com a sala inteira limpa Eu parti para o conjunto do cofre E completamos o conjunto do cofre também Agora faltava só 3 itens E 3 conjuntos Carpi um pouco E fui direto pra mercadora Na mercadora comprei uma carambola E voltei pra fazenda Coloquei a carambola no gerador de sementes E consegui mais 3 sementes de carambola Guardei as sementes de carambola no baú E encerrei o dia com 5 mil ouros de lucro Dia 85 Com a chegada do inverno Já coletei os nossos aspersores E fiz uma plantação de carambola Dentro da nossa mais nova estufa Cuidei dos animais E me preparei pra ir pro deserto Chegando no deserto Fui pescar o areinha E foi bem rápido Com o areinha pescado Eu levei direto pro centro comunitário E no caminho para o centro comunitário Achei uma flor de açafrão Então completamos o aquário E completamos a sala de artesanato também Então fui direto para casa dormir E encerramos um dia com 4.500 ouros de lucro Dia 86 Faltava pra mim só o pé de coelho Então fiquei ruxando esses últimos dias E encerrei o dia cedo Agora Do dia 87 Até o dia 95 Eu fiquei todo santo dia dormindo E indo na casa do coelho Pra ver quando que esse coelho ia me dar o pé de coelho Mas esse mal ditinho Não queria saber de me dar o pé de coelho Ficava todo dia me trolando E nunca tinha pé de coelho Eu tava até achando Que a gente não ia conseguir Encerrar o centro comunitário Em 100 dias Já que já era dia 95 E ele ainda não tinha dado o pé de coelho Mas dia 96 chegou E finalmente o coelho Deu o pé de coelho Levei o pé de coelho Pro centro comunitário E finalizamos o nosso desafio Com o nosso centro comunitário Terminado no dia 96 Não foi nem em 100 dias Esse vídeo aqui me deu muito trabalho Pra fazer Tanto na parte de gravar o jogo Quanto na parte de dublar o que aconteceu É sério Foi muito trabalho Então se tu puder ajudar Com o teu like Ou a tua inscrição Tu vai ser muito bem vindo aqui Muito obrigado E eu sei que esse vídeo Ficou bem ruchado E bem rápido Mas esse é meu primeiro vídeo de 100 dias Eu tô aprendendo como faz ainda Mas se tu ficou com dúvida Se eu usei hack ou não Em algum momento Já te adianto Que eu não usei E eu tenho mais de 23 horas De arquivo gravado Que eu vou colocar num drive E vou colocar o link Aqui na descrição Então se tu tá com dúvida Se eu falei a verdade ou não Ou se eu usei hack Eu tenho a gravação De toda a nossa fazenda Mais de 23 horas de vídeo Que eu vou disponibilizar Pra vocês todos Assistirem caso queiram É só clicar no link Do drive aqui abaixo Foi bem difícil Fazer esse desafio Então eu espero imensamente A ajuda de vocês Bora bater 20 mil inscritos Mas então era isso Tamo junto Até o próximo vídeo Muito obrigado Quem assistiu Valeu e tchau tchau